Então eu vou retomar o que nós falamos Vamos repassar, né? Porque pelo jeito vocês andam meio esquecidos O que fizemos, tá? O assunto era modelagem Isso aí eu mostrei o que é O que a gente faz quando a gente faz uma modelagem Falei sobre abstração Modelo de dados Aí eu falei sobre o modelo um pouquinho E aí eu mostrei esse ciclo aí Essa sequência, né? E aí falei pra vocês Que até a gente chegar no banco de dados Tem uma série de etapas, lembram disso? E que a gente Então foi falando de cada uma Blá, blá, blá E falei que a gente iria concentrar no começo Em modelagem conceitual Certo? Bom Agora quem vai me falar o que é modelagem conceitual O que é que difere do resto? Vamos lá Modelagem conceitual Bleno O que é modelagem conceitual? Hã? É independente do banco? Pode falar alto Senão a pessoa não vai ouvir É o quê? É o desenho? Tem um desenho na história Mas não é bem isso Hã? Quem vai mais dizer? Camisa verde, como é o teu nome? Gabriel Gabriel Fala aí, Gabriel Gabriel sabe Eu acho que modelagem conceitual Vai usar alguma Ferramenta mais técnica Do que Uma visão Bem, bastante simples Então ela vai meio que Aprofundar Utilizando, por exemplo Acho que o ML E Pra gente começar A modelar ela de maneira técnica Depois a gente implementar Então é uma visão meio termo Entre O início Que a gente tem uma visão geral E o final Que a gente já tem implementado Mas eu não deixei desse Isso, vamos fugir Mas o que que eu modelo Na modelagem conceitual? Ah, você modela Eu tô modelando Banco de dados? Não, acho que Você tá modelando Como a gente fez Acho que na aula passada A gente tinha que modelar O medicamento e o vírus E alguma coisa Relacional aos dois Acho que a gente tá modelando Mais isso Os atributos Que você tem que ter Que você tem que armazenar E não o banco em si Você não tá modelando o banco Você tá modelando então Eu dei um nome Pra essa coisa Que você falou toda aí Universo de discurso Hã? Universo de discurso Universo de discurso Como é teu nome mesmo? Lucas Lucas Universo de discurso Lucas, muito bem Ou mundo real Ou mini mundo Que é O que eu estou modelando Certo? Uma observação Que eu tô vendo Tá? De uma forma geral E vocês tem que tomar cuidado Com isso É que às vezes A gente como aluno A gente tem um efeito Chamado cartão de crédito Sabe o que é um efeito Cartão de crédito? Não Eu vou explicar o que é o efeito Cartão de crédito Durante a aula Você desliga o canal Bota a proteção de tela Bota alguma música Na sua cabeça Não sei qual Cada um gosta de um tipo Setanejo Sei lá O que você escuta E aí fica lá Viajando na maionese E diz Depois eu entendo isso Né? Então você põe no seu cartão De crédito de tempo Só que o depois Ele não existe Porque depois Você tem que estudar pra prova Depois não sei o que Depois não sei o que Pelo review que eu fiz Agora Eu tô vendo que vocês Ainda estão muito Na produção de tela Então a gente foi falando Sobre como a gente vê o mundo E por que que a modelagem Conceitual Ela se baseia em alguns Ela é uma abstração do mundo E ela se baseia em alguns Princípios importantes Que eu fui mostrando pra vocês Que era o princípio de objetos A gente tende a ver o mundo Em objetos Aí a gente foi Pra uma entidade de relacionamento E viu que existe A mesma noção Na entidade de relacionamento Que é chamada de entidade Aí eu mostrei O modelo orientado a objetos E mostrei As origens dele E falei que O conceito de objeto É visto lá Aí depois A gente foi falar De estereótipos Então eu mostrei A nossa mania De classificar as coisas No mundo E falei do conceito de classe Mostrei um pouquinho Sobre a memória Por que que a gente Na nossa mente A gente precisa classificar As coisas Questão de sobrevivência A nossa capacidade De classificar as coisas E aí eu fui mostrar Como a gente formaliza isso Então a gente viu isso Tanto em Entidade de relacionamento Que é o que a gente chama Tipo entidade Mas que Usualmente A gente só chama De entidade mesmo E Classe Em orientação a objeto Mas eu mostrei Que em orientação a objeto Existe uma segunda raiz Importante Que é um pouco diferente Da entidade de relacionamento E isso é muito importante Para vocês entenderem Que é o tipo Abstrato de dados Então é aquela ideia De que você pode Através de operações Definir o comportamento Do que você está fazendo Então Em alguns casos Você até Tenta abstrair Os atributos E você tenta pensar Como você define Alguma coisa Através de um conjunto De operações E essas duas coisas Influenciaram o modelo De objetos Tanto que o modelo De objetos Ao contrário Da entidade de relacionamento Além de definir atributos Também define operações Tá Aí a gente viu um pouquinho Como é que a gente define Isso em UML Atributos Aí eu mostrei Que dá para definir Classes E dá para definir Instâncias Tá E a gente fez O primeiro exercício Certo Tá Aí agora Bom Eu ainda não vou Resolver esse exercício Porque esse exercício Ele é cumulativo Tá Aí na próxima aula A gente faz a resolução Completa dele Tá bom Então agora Eu vou falar um pouquinho Para vocês Sobre relacionamento Tá certo Preste atenção Porque essa parte Ela é tão importante Quanto a primeira O que que vem a ser Um relacionamento Então o relacionamento Ele vai ser Alguma forma Algum modo Que a gente vai definir Para estabelecer Que duas coisas Se relacionam De alguma maneira No entidade de relacionamento Você vai entender O relacionamento Como uma associação Entre duas entidades Certo A gente vai ver Que intuitivamente Apesar de a gente Não representar isso No diagrama Existe um atributo De uma entidade Que se refere a outra A gente vai ver melhor Isso no modelo Orientado a objeto Aqui na entidade de relacionamento Isso fica implícito Por exemplo Pessoa escreve livro Né Significa que Há uma relação Entre pessoa e livro E essa relação Escreve Certo Quando eu digo Que é um atributo É que eu estou dizendo Que a pessoa Ganha essa propriedade Ganha esse atributo Ela escreve o livro Certo É uma característica Que ela ganha Prestem muita atenção Nisso agora Porque Isso aqui no modelo Entidade de relacionamento É um pouco mais complexo Do que na orientação Objeto Como vocês viram No semestre passado Retrasado Sei lá Retrasado Retrasado Ou seu passado Vocês viram Passado Ah é Vocês viram No semestre passado Não foram meus alunos Não Ah que eu dei pra Não Por que não foram meus alunos Hã Ah você fez a noite Não mas a maioria Fez um retrasado Não foi Ué mas aí vocês são ciência Ou vocês fizeram a noite Porque vocês fizeram a noite A gente fez a intervenção Hã A gente fez a intervenção Ah no primeiro semestre Não Ah você Mas a maioria fez No ano passado Hã dois semestres atrás Não é isso? Dois semestres atrás Não 2014.2 Tá melhor Vocês ganham de número Ponto 1 Ah 2014.1 Então já tem um tempo bom É Já tem um bom tempo Bom Mas o que vocês estão vendo aqui É um pouquinho mais sofisticado Do que o orientação Objeto Você vai prestar atenção Porque essa brincadeira Ela vai ficar um pouquinho Mais sofisticada Tá certo? Ah no orientação Objeto Você só faz aquele tracinho Com uma setinha Você vai continuar fazendo Mas aqui tem mais umas brincadeiras a mais Bom Então vamos tentar pensar A seguinte ideia Porque foi assim que De uma certa maneira Esse modelo foi concebido Tenta imaginar Que cada entidade Que na verdade é tipo entidade Lembre-se É tipo entidade Mas que a gente chama De forma simplificada De entidade É um conjunto de entidades Então isso aqui É um conjunto De pessoas Então o tipo entidade Pessoa É um conjunto De pessoas O tipo entidade Livro É um conjunto De livros Certo? Bom E agora eu quero Relacionar esses camaradinhas Tudo bem? Quero estabelecer uma relação Só que tem várias formas De eu relacionar Uma coisa com a outra Certo? Tem várias maneiras E uma das coisas Mais importantes Para a gente estabelecer É a cardinalidade E a obrigatoriedade Ou seja Com quantos caras Do outro lado Eu posso me relacionar? Certo? Quantos caras Do outro lado Pera aí Não O cara do outro lado Pode se relacionar Com quantos do meu lado? Certo? Ok? E se alguém É obrigado A se relacionar com alguém Muito bem? Então Vamos olhar Essa construção Que eu fiz aí Tá? Então vocês imaginam Que esse cara do meio É o cara Que vai ter Uma Um retângulozinho Tá certo? Pra cada relacionamento Tudo bem? Tá Então a grande questão Então esse é o conjunto Relacionamento Certo? Tá Então A primeira pergunta é Apenas olhando Né? Este conjunto Apenas olhando Neste conjunto Quantas Quantos livros Cada uma Cada pessoa Poderia escolher Ou escrever De um a N Quantos livros Você acha Que eu poderia escrever? Até N Não tem limite Né? Eu não Não preciso escrever Cada pessoa Não precisa escrever Só um livro Né? Ou só um Posso escrever Até N livros Eu sou obrigado A escrever um livro? Não, né? Então eu posso ter zero Concorda comigo? Pode não ter escrito livro nenhum Então pode ser que eu não tenha nada Nesse relacionamento Pode ser que eu tenha Só um tracinho Ali Pode ser que eu tenha dois Pode ser que eu tenha N Certo? Bom Agora Quantos Quantas pessoas Podem ter escrito um livro? Hã? Também pode ser N N, né? Livro técnico Isso aqui Também Pode ter sido uma Pode ter um livro Que ninguém escreveu? Hã? Não, né? Até onde eu sei Não, né? Não sei, né? Do jeito que as coisas Andam por aí Daqui a pouco surge um Mas por enquanto Todo livro foi escrito Por alguém Então esse lado É obrigatório, né? O livro tem que ter Alguma coisa Nesse relacionamento aí Sacaram a brincadeira Aí como é que é? Tá Agora A gente vai substituir Esse camarada Por um balãozinho O balãozinho É o relacionamento No modelo De entidade de relacionamento Tá certo? Então ele representa Tem esse cara do meio Que conecta os dois lados Certo? Então eu digo Pessoa escreve livro É o balãozinho É... Bom Eu posso ter Entidades de vários tipos Por exemplo Eu posso ter uma entidade Que são a categoria das coisas Ficção, não ficção Romance Isso pode virar uma entidade Aí eu posso dizer Que um livro Pertence a uma categoria Esse é um relacionamento também Concorda? Eu posso fazer um negócio Chamado Autorrelacionamento É quando uma coisa Se relaciona Com ela mesma Né? Né? Eu acho que Todo mundo mais ou menos Né? Às vezes quando você olha No espelho Você não se relaciona Com você mesmo Né? Cara Hoje você tá legal Tá bacana Então tem isso? Tem, né? Então pois é Não? Não? Então isso é um Autorrelacionamento É quando você tá de manhã Olhando pro espelho Pô Hoje você tá meio acabado Não dormi direito É que nem vocês estão Agora de manhã assim Desse jeito Então isso é um Autorrelacionamento Então o autorrelacionamento É quando você quer Estabelecer alguma coisa Em que uma entidade Note Usualmente Apesar do tipo Entidade se relacionar Com ela mesma Significa que uma entidade Dentro desse cara Se relaciona com outra Entidade dentro desse cara Mas às vezes pode ser Ela com ela mesmo também Pode ser um negócio Meio Não tem problema Por exemplo Uma categoria Pode ser subordinada A outra categoria Né? Por exemplo Aqui eu tô vendo A instância Né? Um romance Pode ser subordinado A ficção Por exemplo Então eu faço isso Através de um Autorrelacionamento Todo mundo entendeu Autorrelacionamento? É Se eu quiser Eu posso dar papéis Certo? Não é obrigatório Mas você pode dizer assim Num relacionamento Escreve Certo? Esse cara é o autor E essa aqui é a obra Que ele escreveu Eu dou um papel No lado do relacionamento Daquela entidade lá Tá? Você pode fazer Papel É muito importante Quando você faz Autorrelacionamento Principalmente Tá certo? Por que papel é importante? Pra dar Um sentido de Assimetria Certo? Então Por exemplo Num Autorrelacionamento Que eu tenho Eu sou subordinado Alguém está embaixo É uma subcategoria E alguém está acima É uma supercategoria Tá? Então Definir os papéis É importante Pra definir Quem é quem Nesse autorrelacionamento Tá certo? Então Eu por exemplo Sempre que eu tiver Um autorrelacionamento Eu vou querer que vocês Escrevam os papéis No autorrelacionamento Nas outras coisas Eu não vou ser exigente Desse jeito Mas autorrelacionamento Eu não vou deixar vocês Vocês já devem ter uma ideia Você acha que é sempre Perguntou? Então vamos lá Quem é que vai responder O Matheus? Isso é sempre uma hierarquia? Nem sempre E se não for uma hierarquia É o que? Pode ser simétrico Mas não é a simetria Que dá a ideia É a transitividade A transitividade Mas tudo que é transitivo É hierárquico Tá ficando bom Esse negócio Eu gosto disso Porque isso vai ser Muito importante Pra modelagem Mas tem os modelos Que eu vou fazer Que são hierárquicos Mas vão ter modelos Que você vai ter Que fazer autorrelacionamento E não é hierárquico E aí se alguém me disser O que não é hierárquico Eu quero que me dê um exemplo E isso não tem a ver Com simetria Não, mas isso aí é hierárquico Porque Eu tenho filhos Que tem filhos Vai criar uma hierarquia Aí não Esse não foi um bom exemplo Você tentou Mas foi uma boa tentativa É questão de principal Por exemplo A categoria mesmo Ela pode ter uma categoria Principal Branca Mas ela pode ter Uma subcategoria Mas a gente Não é hierárquico Não, com categoria Subcategoria Não seria hierarquia Casamento Se Se É Eu pudesse ter Mais de um pai Mais de uma supercategoria Aí Não é que não seria Uma hierarquia Continuaria sendo Uma hierarquia Mas uma hierarquia Com múltiplos pais Então não seria Exatamente uma árvore Seria Um grafo Direcionado Não cíclico Um DLG Ah Vocês estudaram isso? Vocês estudaram? Não Estudaram isso Que eu tenho certeza Vocês estudaram DLG É D-A-G 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 Muito bem Está vendo? Eu lancei a armadilha Para ver se alguém Bom, vamos lá D-A-G É Sim, mas ainda quero um exemplo Melhor Eu acabei de falar um Tu, como é teu nome De óculos? Hã? Nicole 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 está dando uma risada ali Porque ela sabe Fala, Nicole Não, porque a pessoa Com tainha Olhando assim Ah Vá, fala Casamento? Casamento? Mas é auto-relacionamento? É, tudo bem Pessoa com pessoa, né? É, tá bom Não foi tão criativo Mas é aceitável E não é uma hierarquia É Hã? Relação comercial Hã? Relação comercial 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 Com as empresas, por exemplo Elas têm troca de serviço Boa Como é teu nome? Gabriel Gabriel Boa É, uma relação comercial Empresa com empresa Né? Um grafo É um auto-relacionamento E não é uma árvore Quer dizer, pode ser uma árvore Vamos imaginar que a entidade fosse nó Um nó não pode ter uma aresta com outro nó? Ah, ficou legal, hein? Oh, essa ficou legal Então, ele é um auto-relacionamento Podia ser uma questão de prova essa, hein? Ó, tem várias coisas que eu vou falar durante o curso Que eu digo que podia ser uma questão de prova Uma delas vai virar uma questão de prova Então, vocês têm que ficar atentos É verdade Não, não é verdade É verdade Vira mesmo Eu mando esse seu exemplo do grafo Por exemplo Eu tenho uma entidade que seria o nó E aí o relacionamento dele seria Ah, está ligado É, tem uma aresta pra outro nó Isso Isso Aí depende do tipo de grafo Tem grafos homogêneos No mundo que ele não seja direcionado Assim Ah Aí no caso é uma relação que é Simétrica Totalmente simétrica É, ela não é assimétrica Exato Se ele for direcionado aí Teria que ter uma simetria Exatamente Se ele for direcionado então seria no caso da Da direita, assim Porque tipo Não, não, aqui não são dois casos não Aqui é a mesma coisa É, aqui eu estou mostrando o modelo de entidade de relacionamento E aqui eu estou mostrando uma instância dele Esse cara Na hora que você definiu papéis diferentes Ele é assimétrico Ele só vai ser simétrico se o papel for o mesmo dos dois lados Aí ele é assimétrico Porque aí não tem diferença o lado do negócio Certo Aqui é uma instância Romance é uma instância de categoria Ficção é uma instância de categoria E subordinada é a relação entre os dois A gente vai ver isso em uma instância de objetos Isso vai virar classe E isso vai virar instância Mas a entidade Que na verdade é o tipo de entidade É uma classe Isso é uma classe Isso é um relacionamento entre classes Tá Oi Você foi meu aluno Como é teu nome mesmo? Lucas, sim Lucas O exemplo do qual? Qual deles? Ah, do grafo Ah, gostei do grafo Vamos lá O exemplo do grafo O exemplo do grafo é o seguinte Vamos fazer um desenho Porque desenho é legal Peraí Você tem que ler da esquerda para a direita Esse negócio Tipo Subcategoria É subordinada A supercategoria Ah, você está falando da questão da direção Do relacionamento Em entidade de relacionamento a gente não tem a direção Você só faz a interpretação semântica da coisa Tá certo? Agora em orientação objeto a gente vai ter a direção Aí você pode direcionar o relacionamento Aqui você não sabe realmente qual é a direção Porque, não sei, eles não acham que isso é importante Vamos desenhar É... aqui Vamos desenhar Então a gente vai fazer o desenho De um modelo de grafos Tá certo? Droga Você já está estragando minha questão de prova Ela já estava até pronta VD 2015 8 18 hoje? Ué Cadê o botão para eu criar? É um enter? Não Hã? Você tem que criar Você tem que apertar Ah, eu tenho que escolher o modelo Eu uso isso todo dia E hoje deu uma ziquezera na cabeça Bom Então, a brincadeira é assim Se eu fosse fazer um grafo puro Um grafo purão Aqui Certo? O que que seria A minha entidade? Hã? O nó? O nó Isso Matheus, não é isso? O nó é uma entidade Poderia ser uma entidade Certo? O que que seria o meu relacionamento? Aresta Adjacente Adjacente Hã? Adjacente É Aresta A gente geralmente fala Ou outra coisa que vocês queiram chamar Olha como a letra é linda nesse negócio Dá pra ler, não dá? Aresta Ah, vai Pós-moderna Ah, porque é legal Bom Então, esse é uma aresta Certo? Então, isso aqui Não é uma hierarquia Mas é um auto-relacionamento Certo? Tá? Ok? Todo mundo entendeu? Entendeu? Lucas Certo? Bom Não, não é ele mesmo Aham Cleber Você está confundindo Entidade com tipo entidade Que é a diferença entre classe e objeto Isso aqui é um tipo entidade Então, é uma classe genérica de nós Quando eu digo que um tipo nó se relaciona com um tipo nó É como dizer uma pessoa se relaciona com uma pessoa Não precisa ser ela mesmo Ah, entendi É um outro nó É alguém que pertence àquele conjunto Lembre-se que é um É, é, exatamente Vamos voltar àquele desenho Esse desenho aqui, ó Esse aqui, ó Esse desenho não está aqui à toa É pra mostrar pra você que o retângulozinho não representa um O retângulozinho representa um conjunto O outro retângulo representa um outro conjunto Então, quando eu faço o outro relacionamento Eu estou dizendo Alguém dentro do conjunto se relaciona com alguém dentro do conjunto Certo? Tudo bem? Mas a relação pode ser Entre É Pode 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 Entendeu? Então, a relação é Like Vamos dizer que se é a sua página no Facebook, like Você não pode dar um like na sua própria página? Pode, então Às vezes ninguém dá, né? Você vai lá e dá um like Ninguém deu like Pelo menos aquela questão de autoestima e tal Já aconteceu com todo mundo aqui? Eu nunca dei like nas minhas coisas, não Eu nunca precisei Bom Como é que a gente faz isso com orientação a objeto? Isso vocês já deveriam saber A gente só vai repassar É a mesma coisa Certo? É a mesma coisa Então É Você faz uma associação entre objetos Certo? Agora aqui A gente pode Explicitamente Definir um atributo na classe Que se refere a outra Certo? E eu vou mostrar pra vocês como é isso Isso é muito importante Vocês entenderem Porque isso vai refletir em todo o resto do modelo Então do mesmo jeito que a gente fez identidade e relacionamento Eu posso pegar uma classe e estabelecer uma relação com outra Usando um tracinho Pessoa escreve livro Livro pertence à categoria Você pode fazer isso Tá? Mas Aqui tem uma coisa que eu não consigo fazer em ER A minha relação Que é o que você perguntou Pode ser direcionada Certo? Então eu boto uma setinha Significa que Livro tem uma referência pra categoria Certo? Então quem tem a referência é livro Certo? Então essa é uma relação direcionada Eu direciono Eu não consigo fazer isso em entidade de relacionamento Tá? Eu posso fazer um auto relacionamento desse jeito Note que as relações em OML não tem balãozinho É só o traço mesmo Certo? E eu posso estabelecer papéis Quando eu uso papéis no modelo OML Eu boto um sinal de mais Eu boto próximo a quem tem o papel E coloco um sinal de mais Pra dizer que o papel é desse cara Certo? Todo mundo assina a lista? Tá Então Aqui por exemplo Vocês entenderam aí os papéis, né? É a mesma coisa do outro Bom Até agora Beleza Tranquilo Só que uma outra coisa importante É o que a gente chama de cardinalidade Certo? Tá? O grau do relacionamento Que é quantos podem participar A gente tem que definir isso Geralmente nos modelos Eu quero saber como é que é a participação das pessoas Porque isso vai caracterizar o meu relacionamento Certo? Em entidade de relacionamento Eu tenho dois tipos de relacionamento Eu posso fazer um relacionamento binário É quando dois camaradas participam do relacionamento Ou eu posso fazer ternário Quando três camaradas participam do relacionamento Tá? Por exemplo Esse relacionamento ternário é assim Então desculpa Eu falei de cardinalidade Eu tava falando bobagem Grau Eu tô falando grau Eu às vezes troco pelo outro Grau Não é cardinalidade Falei bobagem Voltando Grau é quantos camaradas participam do relacionamento Então aqui é grau dois Binário Quer dizer que dois participam Grau três Quer dizer que três participam Tá certo? Não tem isso em UML Tá? UML Todo relacionamento é binário Certo? No entidade de relacionamento Eu posso ter relacionamentos ternários Por exemplo Esse é um relacionamento de distribuição O que que esse relacionamento está me dizendo? Que um certo distribuidor Distribui um certo livro Em uma certa cidade As três coisas simultaneamente Certo? Então isso é o que a gente chama de relacionamento ternário Tá? O relacionamento só acontece Com as três coisas simultaneamente Ok? Bom Professor Oi Eu posso ter um conto Aí tem três estidades diferentes Isso Eu posso ter um conto Ternário Com as estidades diferentes Dois vezes Putz Como é teu nome? Sou Como é teu nome? Diego Diego Jean 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 Por mais que eu ensine essa matéria Sempre aparece alguém Com uma pergunta De alguma coisa Que eu nunca vi Não sei É uma boa pergunta Mas eu acho que sim Conceitualmente sim Vocês entenderam o que o Jean perguntou? O Jean perguntou o seguinte Se nesse relacionamento ternário Eu poderia ter um cara Com alto relacionamento Por exemplo E um terceiro cara Ele seria ternário Em princípio Não tem nada Que impeça isso Certo? Tá? Em princípio Não tem nada Que impeça isso Acho que sim Dá pra fazer isso Eu nunca vi Não, mas dá E dá até pra gente criar um exemplo Que exemplo você daria pra isso? Você inventou agora, Jean Vai até o fim Não, não Mas aí Aí não tem Quem é que se relaciona Com o tipo mesmo? Ah, não Peraí, agora você mudou a pergunta Você falou assim Duas delas podiam ser a mesma Não foi essa a pergunta? Ou eu não entendi a sua pergunta? Porque tem É um 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 Isso Você tá querendo que duas das entidades sejam a mesma Então nesse caso vai ter um auto relacionamento aí Porque quando é a mesma ela aparece uma vez só Oi Você tá falando cardinalidade? Você tá confundindo isso? Não, não, não Cardinalidade é outra história Eu vou falar mais pra frente Aqui eu tô falando de grau Quantos caras aparecem aqui? Três caras Quantas entidades participam do relacionamento? É isso que eu tô falando Isso é o grau Certo? Não sei se tá certo Mas tentando dar um tempo Seria como se uma pessoa tivesse retirado o livro E uma outra pessoa reservasse o livro Retirado por essa pessoa Como é teu nome? Gabriel 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 Tô gostando Hoje o negócio tá mais participativo Tô gostando É interessante o exemplo Mas ele não serve pra o que ele perguntou Por que não? Porque são duas relações diferentes Não, mas... Ah, tá É, uma é a reserva e a outra... Entendeu? São duas relações Pra que ele seja internário A coisa tem que acontecer A mesma operação envolve os três Certo? Chubá! Os três Por exemplo A gente poderia ver uma coisa assim Vamos pegar um auto relacionamento Por exemplo E vamos tentar colocar um terceiro cargo Certo? Vamos fazer isso? Bom, então Vamos lá Diga um auto relacionamento É... Conhece Conhece? Você conhece assim Você conhece... Não, é Você conhece alguém E aí poderia ter um local Você conhece a si mesmo É ótimo, né? Quando foi que você conheceu a si mesmo? É uma boa pergunta No primeiro dia Que a minha mãe botou um espelho Na minha frente Ele pensa Olha, você está aí Bom, não, mas assim Eu gostei Eu conhece Você pode ter entidade Pessoa Conhece pessoa E pode ter o local Onde a pessoa conheceu a outra pessoa Pode ser um relacionamento internário Vai ter um auto relacionamento de pessoa E vai ter o local Que é uma outra entidade Que vai participar desse relacionamento Novamente você está confundindo instância com... 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 Entidade Com classe Ó, o que eu falei é assim, ó Vamos lá Deixa eu escrever aqui, ó Pessoa Não sei se importa se eu não escrevi a palavra inteira Porque está meio difícil esse negócio Aí aqui, ó Agora eu vou botar um retângulo E aqui é o conhece Certo? Conhece pessoa Tudo bem? Só que essa pessoa Conheceu essa... Uma outra pessoa Num certo local Aí eu boto uma entidade local aqui E virou um relacionamento internário Certo? Aí, novamente a pergunta você fez da outra vez Então podem ser duas... Geralmente vão ser duas pessoas diferentes Não vai ser a mesma pessoa Certo? Pelo menos pra isso aqui, né? Mas, cara Você faz a representação assim, então? Eu tô... Hã? Você faz a representação assim? Hã? Eu tô supondo que é... Não é a mesma pessoa que está conhecendo assim mesmo Eu estou supondo isso que ela é semântica Não tem como eu dizer isso no diagrama Não tem Mas é eternário Mas é eternário Porque, ó Um, dois, três Esse aqui participa duas vezes E esse aqui participa uma O relacionamento não tem nada Certo? Que eu achei que era o que o Jean tinha perguntado Achei que o Jean tinha perguntado isso Oi? Eu imagino que isso seja flexível o suficiente Pra, por exemplo, você poder esquentar mais coisas nisso Assim, por exemplo É... Pessoa conhece pessoa em algum lugar E não tem nada data É... Mas não faça isso Eu nunca vi ninguém fazer Mas eu acho que é por uma questão Que depois a gente vai ver Como isso vai pro banco de dados E se você botar mais do que três Eu acho que esse negócio fica difícil de administrar depois Até semanticamente A gente vai ver que isso semanticamente O ternário já não é recomendado Eu não gosto de usar, por exemplo Tá? Porque ele já é difícil de implementar Já gera uma série de questões Talvez por isso que o ML nem tenha Certo? Então, eu diria pra você o seguinte Eu nunca vi ninguém fazer mais do que três Eu não recomendo Tá? Mas aproveitando a discussão do Kleber Eu acho que a sua pergunta É no sentido de que assim Ali quando a gente tem, né Por exemplo Você pode voltar? Por favor Posso Outro slide ou pro desenho? No seu desenho Desenho Ali quando a gente tem uma pessoa Que conhece outra pessoa Na verdade aquele relacionamento É um relacionamento só, certo? Porque eu tenho Ok, eu tenho duas Duas instâncias de pessoas E eu tenho um relacionamento Que é o relacionamento conhece Isso Então, na verdade ali É aquela questão que a gente estava discutindo De hierarquia e etc Mas o relacionamento é um só É isso, Kleber? Talvez você estava falando O relacionamento ali de conhece É um relacionamento Eu conheço você É Em um lugar X Então eu tenho, por exemplo Dois relacionamentos Não, não três Não, na verdade Olha, oi Fala Você te conhece a pessoa E o lugar X do termo Tá, em dois, né Eu conheci o André Ah, não, peraí Calma, calma Tá misturando os assuntos aqui O que você está falando Não Olha só O relacionamento é um só Então claro que você Mas ele é tenário É Ele é tenário por quê? Porque eu espeto Pessoa duas vezes Porque você tem três instâncias Vamos dizer assim Porque eu tenho três pernas Vamos dizer Eu tenho três coisas Então ele é considerado tenário São duas pessoas E mais o local É Eu, na verdade, nunca vi isso Eu comecei essa história Porque o Jean falou Mas eu acho possível Eu acho possível E eu classificaria como ternário Por que eu classificaria como ternário? Porque, vamos lá Esse aqui é um binário Concorda? Esse é um binário Um outro relacionamento Esse aqui Cadê? Esse Eu acho que é binário Né? Ok Então Eu estou imaginando Que esse treco que a gente fez É ternário Eu estou imaginando que é ternário Oi, como é teu nome? Gabriel Gabriel Tem muito Gabriel aqui Eu vou ter que numerar, viu? Gabriel 2 Quem foi o 1? 1, 2 Gabriel 2 Fala Gabriel Caísque É que sob o nome é difícil de gravar Gabriel o quê? Caí Caí? É parte do nome? Pode chamar só Caí Então, não pode? Caí, pronto Vai Caí Como que a gente descreveria o A relação entre eles A gente distribuiria É um distribuidor Distribuir um livro Em uma cidade? É Agora, tem uma parte desse negócio Que é semântica Que é semântica O que que eu estou falando de semântica? Ah, eu fiz assim Como é que eu sei que não foi a pessoa que conheceu o local com outra pessoa? Por exemplo Quem é que me diz isso? Aí vai além Vai além do que está aqui É uma questão da interpretação semântica do que você está fazendo Certo? Aí é a semântica da coisa Que é uma discussão que a gente vai ter Quando eu mostrar para vocês Como a gente está tentando fazer as máquinas interpretarem isso Porque chega uma hora que a gente diz Dane-se, eu não quero que a máquina saiba isso A gente se vira No programa de computador Escreve isso no texto No manual Mas vai chegar uma hora que eu quero que a máquina entenda isso E aí isso já vira um problema maior A gente vai ter que resolver esse problema Beleza? Cardinalidade No relacionamento Certo? Então o que é a cardinalidade? É alguma coisa que vai limitar A possibilidade de combinações Certo? Quantas combinações eu posso fazer E a cardinalidade a gente tem a máxima E tem a mínima Presta muita atenção nesse negócio Oi Como é teu nome? Igor Igor, fala aí Na questão anterior O relacionamento não pode ter atributos Porque tipo Eu conheço uma pessoa Mas por que que eu posso dizer Que o local é um atributo De o conhecimento Boa pergunta aí Aí é o seguinte Duas questões diferentes Atributo a gente vai mostrar ainda Mas tem Você pode botar atributo Certo? Aí essa é a primeira pergunta A resposta é pode A segunda pergunta é Mas aí Por que que eu não ponho um atributo Ao invés de uma entidade? Certo? Essa é uma segunda muito boa pergunta E como é que você responderia a ela? Ou alguém responderia a ela? Quando eu colocaria um atributo Ou quando eu colocaria uma entidade? Você quer dar importância Para alguma coisa Se a sua localidade não é tão importante Se é importante Você tem uma entidade para ela A importância é um critério Concordo É um critério Concordo O que mais? Diga aí teu nome O local pode estar associado a outras coisas Se você quer associar Ele aí com essas outras informações Perfeito Como é teu nome? Lucas Lucas Muito bem Tem outro Tem muito Lucas também Eu acho que já tem uns três aqui Mas você vai ser o 1 Porque foi ótima intervenção essa Então você vai ser o Lucas 1 Lucas 1 Sim Isso Eu posso querer Relacionar o local com outras coisas E aí se ele for um atributo Eu não consigo Ele fica Ele fica subordinado àquela entidade Exato O que mais? Alguém sabe dizer mais alguma coisa? Tem um terceiro motivo muito forte Vocês estão vendo como modelagem é um negócio? Ah, a modelagem é só desenhar aquelas caixinhas Não As caixinhas não trabalham O que mais? Terceiro motivo Hã? O local pode ter informações que você não quer replicar toda vez O local pode se repetir Se ele for um atributo no relacionamento Tem informações que você não vai querer replicar Você chegou É isso aí Isso é o caminho para o terceiro motivo É o que a gente chama de entity resolution É assim Cada entidade Ela deveria aparecer uma vez só Se ela é importante para você Então cada local Se eu deveria aparecer uma vez Eu deveria saber que é ela Uma única vez Se eu uso como atributo Eu não tenho como fazer isso Porque se o local se repete Apenas o conteúdo do atributo vai se repetir Mas não tem como eu controlar Que aquilo não se repete Mas se ele vira uma entidade Ele acontece só uma vez E você relaciona n vezes com aquele mesmo local Tá certo? Ok Vamos falar sobre cardinalidade Eu quero que vocês prestem atenção nisso Apesar de que um dos dois eu vou matar Mas prestem atenção Porque às vezes quando vocês forem ler livro Eu sou obrigado a falar dos dois Porque às vezes você vai ler um livro Um artigo E você vê um dos dois Mas só vai usar um deles Mas prestem atenção Existem duas coisas diferentes Uma se chama razão de cardinalidade Certo? Os caras fizeram isso Para atrapalhar o pessoal mesmo Podia ter só um deles Como tem o ML Mas não tem só um Tem dois E isso é um inferno Atrapalha Por isso que a gente só vai usar um Mas prestem atenção O que é razão de cardinalidade? Razão de cardinalidade Você sempre Vai Expressar como uma proporção Certo? E por isso Você só usa a cardinalidade máxima Sempre A mínima desaparece Você nunca usa a cardinalidade mínima Quando você usa a razão A razão é a proporção De uma entidade Para outra entidade É uma proporção Certo? Um para N Um para 1 N para 1 N para N Certo? Por que que não tem 0 para N? Mas tem uma outra razão Por que que não pode ter 0 para N Em qualquer caso? Teria relacionamento Hã? Teria relacionamento Porque é sempre a máxima Certo? Se fosse 0 Não teria o relacionamento Perfeito É só para vocês lembarem É a máxima sempre Então nunca vai existir 0 Certo? Mas pode existir 2 para N 5 para N Certo? 1 para N Bom É É uma razão Então vamos lá Presta atenção nessa coisa Aqui Quantas pessoas podem escrever um livro? N Quantos livros pode escrever uma pessoa? N Não é isso? Então essa é uma relação Proporção N N Só que como tem N dos dois lados Tem uma coisa que vocês não perceberam aí Que a gente vai ver agora Que é o seguinte Quantos livros podem ter uma prateleira? Hã? N Em quantas prateleiras pode estar um livro? Uma prateleira Então note em que lado você põe cada coisa Olha o lado Presta atenção O lado é assim Como vários livros podem estar somente em uma prateleira A proporção de lá é 1 A proporção de K É uma razão É uma proporção entre os dois Certo? 1 para N Para cada prateleira N livros Oi? Não, é máxima, hein? A gente está falando de máxima É sempre máxima Tá? Então N para N Concorda comigo? Aqui não Eu não posso ter um livro em duas prateleiras Então o máximo é 1 Certo? Note O lado O lado é muito importante O lado é muito importante Tá? Cada Os livros Ó Uma prateleira para N livros É uma proporção Todo mundo entendeu? Proporção? Todo mundo? Todo mundo? Tá Presta atenção no lado Porque agora eu vou mudar o lado Então Lembrando A notação Tem só um valor De cada lado Que é o valor máximo Certo? Cada livro Está associado A no máximo Uma instante Certo? Às vezes Você pode pensar do lado oposto Que ele vai dizer Cada livro está associado A uma instante É como se estivesse lendo assim E cada instante Tem N livros Se estivesse lendo desse lado aqui Então é por isso que alguns Chamam isso de notação Do lado oposto Você pensa no lado oposto E o livro Só pode estar associado A um instante Aí você pensa no lado oposto Mas isso é melhor pensado Como uma proporção Certo? Bom E você pode Você deve usar isso também Nos auto-relacionamentos Então por exemplo Numa hierarquia Eu vou ter sempre Um relacionamento De 1 para N Sempre Senão não é hierarquia Concordam? Uma árvore Tem sempre um relacionamento De 1 para N Tá Se for de N para N Né? Mateus Se for de N para N Deixa de ser uma árvore Certo? Concorda? Deixa de ser uma árvore Um grafo vai ser N para N Professor O senhor pode voltar Outros slides Pois não Para Neste aí Uma relação de guarda Envolve Um instante E N livros Não Não é Olha só Não é Envolve um instante Não É uma proporção isso Para cada instante Eu tenho N livros Para cada N livros Eu tenho uma instante É uma proporção Não é que envolve uma instante Porque eu vou ter várias instantes envolvidas Para cada instante Eu tenho N livros Então é uma proporção É 1 barra N Proporção Entendeu? É arriscado a gente falar isso A gente dificilmente fala de instância Do relacionamento Porque aqui a gente não pensa tanto nisso A gente não pensa tanto nisso Na instância do relacionamento Não é uma coisa muito tratada Porque você poderia pensar também Que uma instância do relacionamento É só uma conexão E aí Isso que você está falando não valeria Se você pegasse o meu desenho do conjunto Por exemplo Aqui Você está vendo? Isso que você está falando não vale Não, então Por isso que Porque, está vendo? Porque eu tenho 3 instantes Só para instante A gente não usa muito essa terminologia Mas se eu fosse usar Eu diria que Eu teria 1 para cada conexão Que você faz Então esse 1 aqui Não está falando de instância Esse 1 está falando de proporção Todo mundo entendeu? Oi Ah, Jéssica Muito bem Muito bem Você já adiantou uma pergunta Mais para frente Você tem razão Veja só O que eu estou dizendo Não é que a instância não existe Mas agora Isso que você falou Acrescentou uma questão importante Então Então Baseado nisso que você falou Faz mais sentido Considerar a instância Cada tracinho desse Porque na hora que a gente chegar na data A gente vai ter que dar a data Associada a uma conexão dessa Então Então eu acho que isso esclarece O que você está perguntando Se a gente fosse falar de instância Da relação A gente estaria falando Só de uma conexão É que Na verdade A minha dúvida Ia no seguinte sentido Que Beleza Uma pessoa pode escrever N livros E um livro pode ser escrito Por N pessoas Isso Aí Na sua proporção Vai ficar N para N Isso Aí tudo bem Então uma instância Ela pode Essa proporção N para N Uma instância vai ser Só uma conexão De uma pessoa Com um livro Mesmo que várias pessoas Escrevam esse livro É Aí você vai ter várias Você está vendo O que está ali Por exemplo Esse livro é escrito Por duas pessoas Eu tenho duas instâncias De associação Ligadas a ele Uma Duas E aqui tem até O que A Jessica falou Da data Apesar de não ser O exemplo mais apropriado Não é o exemplo mais apropriado Mas Porque Depois eu vou falar Porque aqui Cada livro foi escrito Numa data Então a data não Devia estar aqui A data Devia estar aqui Não é o melhor exemplo É um exemplo ruim Eu vendo agora Eu acho ele ruim Mas tudo bem Então tipo Cada instância Do relacionamento Envolve Na verdade Duas entidades É Se for binária Se tiver Não vai ficando divertido Ah Eu acho isso muito divertido É a parte que eu mais gosto Se for ternária Aí tem três Bom Agora sim Eu vou falar sobre restrição Isso aqui é só uma questão De documentação histórica Eu não vou usar isso Nas provas E nem Daqui pra frente Pra não causar confusão Tá gente Porque eu tenho uma experiência Em semestres anteriores Que isso causa confusão Então eu vou parar de usar isso Eu só vou falar Porque vai ter um livro Ou outro que você vai ler E que ele vai usar Esta anotação aqui Aí você vai dizer Ah André Mas você está diferente Do que você falou É você é um miserável Eu não passei na sua matéria Por causa disso Essas coisas todas Então eu vou explicar isso Certo O que é uma restrição Note Essa aqui é diferente Certo A outra era razão Lembra? Razão Essa é uma restrição É diferente Na restrição Essa é uma anotação Alternativa Você indica o mínimo E o máximo Certo? O mínimo e o máximo Não só o máximo Você indica o mínimo O mínimo e o máximo E é o contrário Da outra A mim é cada vez o contrário Para atrapalhar vocês E a mim Não tem nenhuma razão Muito especial Tá? É o contrário Mas a informação da razão Não está contínua Não É intuitiva Mas você põe No lado inverso Aqui Olha só Estante Guarda livro Certo? Bom Como a estante Pode ter N livros Certo? Aqui você vê Tudo diferente Tudo que eu falei Você vai ver diferente É como se você pensasse assim Se a estante Fosse Ter instâncias Aqui Quantas ela poderia ter? N Você deve estar Do lado oposto É assim É entre parênteses Com o mínimo e o máximo Certo? Mas a minha estante Tem no mínimo Quantos livros? Nenhum Então é zero Aí aqui é o contrário Cada livro Tem que estar em pelo menos Uma estante Então o mínimo é um E também no máximo Uma estante O máximo é um Certo? O que você tem que tomar cuidado É que a restrição Ela é inverso Certo? É o inverso da outra Aí você tem que tomar cuidado Então aqui Comparando Essa de cima É a razão Não tem cardinário Ah, como é que eu sei Quando é uma Como é a outra? Se tiver mínima É restrição Se tiver mais Se não tiver mínima É razão Bom, é assim que você Diferencia Certo? Então a de cima É uma razão A de baixo É uma restrição Tá? Oi? Se eu parece um zero Eu só posso ter zero Associado a quantidade Se eu tiver mais de um O que você está falando É que você tem zero Só de um dos dois dados? Por que você acha isso, Cleber? O Cleber disse Que só pode ter zero De um dos dois lados Eu gosto dessas E sim Essas hipóteses Vamos lá Quem é que concorda Quem é que discorda? Eu não vou dizer minha posição Senão todo mundo vai querer Seguir minha posição Pode ser opcional Pode ser opcional É, mas o que o Cleber Está falando É que opcional Zero quer dizer opcional Mas é que só pode ser Um de um dos dois lados Não poderia ser dos dois Mas se for zero Dos dois lados Quer dizer que essa relação Não precisa existir O seu sistema Perfeito Cleber Pode ser zero Dos dois lados Porque não necessariamente A mesma estante Ou seja Eu posso ter uma estante Com zero livre E eu posso ter um livro Que não está em nenhuma estante Mas não precisa ser O mesmo livro Em a mesma estante Você entendeu? Então eu posso ter zero Dos dois lados E aí É uma relação opcional Ela pode simplesmente Não acontecer Muito Um exemplo Do N para N Nessa situação Por exemplo Uma pessoa escreve o livro Seria pessoa Zero N Escreve uma Lívida Seria isso Para o lado Vamos lá Vamos fazer esse exercício Se aqui fosse pessoa E esse outro lado Fosse livro Certo? E escreve no meio A relação E escreve no meio Esse lado seria o que? Seria zero N Zero N E do outro seria o N Um N Exatamente Exatamente Porque é sempre Como eu participo Da relação Certo? Então eu Não preciso ter escrito Nenhum livro E posso ter escrevido Até N livros E do lado de cá Eu Um livro tem que ser Ter escrito Pelo menos uma pessoa Até N pessoas Então Exatamente É esse lado Mas Eu não vou usar Essa anotação Daqui para frente Talvez alguns slides Ainda Não atualizados Ainda tenham ela Mas assim Eu vou parar de usar ela Por quê? Porque tem causado Muita confusão Principalmente em prova Tá certo? Então para vocês saberem Que eu sempre vou usar de cima Essa de baixo Eu não vou usar Então sempre é do lado inverso Por que eu escolhi É do lado inverso? Porque em UML É do lado inverso também Certo? Em UML também É do lado inverso Como UML é do lado inverso Entidade de relacionamento Vai ser do lado inverso Ah, mas aí Eu não vou poder expressar A cardinalidade mínima Tudo bem É um preço que a gente Vai ter que pagar Para não causar confusão Tá? A gente não vai Não vai expressar a mínima Em ER Mas em UML a gente vai Tá? Daqui a pouco a gente chega nele Ali ó Pessoa escreve o livro Uma coisa aí Pessoa escreve o livro Tá aqui Pessoa ocupa armário Ó zero dos dois lados Uma pessoa pode ocupar um armário Mas pode não ocupar também Um armário pode ser ocupado Para uma pessoa Mas pode não ser ocupado também Certo? É um relacionamento De um para um O cardinal é zero Não é legal isso? Nossa, isso é muito legal Então Quando a cardinalidade mínima É um A gente diz que essa relação É obrigatória É uma relação chamada total Ou seja O cara é obrigado A participar da relação Certo? Tá? Quando a participação é zero Significa que ela é opcional Parcial Ou seja O cara não é obrigado A participar da relação Tá? Tudo bem? E como é que é em OML? Bom A cardinalidade máxima em OML Ela A cardinalidade Em geral Em OML É sempre do lado oposto É como a razão Certo? É por isso que em ER A gente só vai usar a razão Porque vai ser sempre Nas duas notações Do lado oposto Sempre do lado oposto Certo? É Em OML Eu não uso o N Eu uso um asterisco Para representar o N Certo? Então Pessoa escreve livro Asterisco, asterisco Ali Quando eu só ponho Uma cardinalidade É a máxima Certo? Quando eu só ponho uma É a máxima Ok? Estante Guarda livro Certo? Categoria Subcategoria Então Asterisco e 1 Quando eu quero pôr a mínima Eu tenho que colocar A mínima Redicências A máxima Certo? É assim que é em OML Mas continua sendo Do lado oposto Continua Então no ML Graças a Deus Alguém É sempre do lado oposto Não tem negócio de ficar Invertendo Porque isso é maluquice Certo? Então não investe em OML Certo? O ML é sempre Do lado oposto Tá? Então Pessoa Ocupa armário Vamos supor Que uma pessoa Possa ocupar mais o armário Que eu mexi um pouco Nesse exemplo Não iria ter feito isso Mas tudo bem É... Pessoa escreve... Ah não Livro e estante Aqui é livro e estante Certo? Livro e estante Zero para um Por exemplo Tá? Novo exercício Vamos lá Vocês agora Então vocês vão considerar Aqui um medicamento É... Pode tratar Vários vírus E um vírus Pode ser tratado Por vários medicamentos Certo? Eu acho que esse daqui Também tem dois pedaços Posso te mostrar O segundo pedaço? Não Não precisa copiar O enunciado não Tá gente? Isso era na época Que vocês faziam Terceira série Que aí a pessoa A professora queria ver Se você escreveu certo E tirava um ponto Se você escrevesse errado Lembra desse tempo? Ah eu lembro Teve uma vez Que eu ganhei Três... A professora de vocês Botava estrelinha É que na minha classe A nota era de zero a dez Mas se você passasse de zero Você ia ganhando estrelinha E a minha professora Era tão criativa Que tinha estrelinha prateada E estrelinha dourada E a escala era De uma a três estrelinhas prateadas Aí depois você pulava Pra dourada Você podia chegar Até três estrelinhas douradas Então dez com três estrelinhas douradas Era assim Pra você comer Não sei se eu ganhei alguma vez Mas era pra você comer Agora qual seria A cardinalidade desse negócio? Seria dezesseis? Alguma coisa assim Bom Todo mundo anotou aí? Não é pra copiar não Você tem que pensar Um medicamento pode tratar vários vírus E um vírus pode ser tratado com vários medicamentos Todo mundo Registrou? Agora Ué, por que que tá escrito assim pela metade? Não faltou um pedaço? O banco de dados também precisa armazenar Sobre o tipo de paciente Ah, eu acho que é continuando O da aula passada Talvez É continuando a aula passada Peraí Tá meio mal formulado esse negócio Eu vou ter que voltar lá Pra o Pra primeira parte Deixa eu voltar pra primeira parte Tem que ajustar esse slide Ó, vamos lá Primeira parte De novo Repassando Só pra vocês lembrarem Então uma indústria farmacêutica Quer desenvolver um banco de dados Pra registrar medicamentos Que ela produz Bem como os vírus tratados pelos medicamentos Certo? E é pra você fazer um 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 Modelo Conceitual Ok? Aí Eu pedi na aula passada Pra você armazenar Os nomes científicos E populares dos vírus Bem como o período de incubação Certo? Para medicamentos Deve ser armazenado Nome de venda E composto ativo Tudo bem? Tá? Esses atributos Se vocês quiserem Vocês podem definir agora Mas se vocês quiserem Vocês deixam Porque agora Pra próxima Não tem tanta importância Então isso era o problema inicial Certo? Aí agora O que eu quero que vocês façam hoje É Acrescentem Vamos lá Então vocês vão acrescentar Aquele negócio Que Um medicamento pode tratar vários vírus E um vírus pode ser tratado Por vários medicamentos E que o banco de dados Precisa armazenar informações Sobre o tipo de paciente Certo? Então ele quer saber Se o paciente é criança Adulto Idoso Infectado por vírus E se esse tipo Pode ser tratado Pelos respectivos medicamentos Certo? Cada tipo de paciente Vai possuir uma dosagem Recomendada E uma combinação Paciente Medicamento Deixa eu dar um pause Aqui no vídeo Enquanto vocês estão Entendendo O que está sendo pedido Vou dar um stop Vamos continuar agora Falando De alguns relacionamentos Interessantes Que você vai encontrar No ML Mas você não vai encontrar No ER Certo? É bacana A gente ficar olhando Pra vocês entenderem O seguinte Cada formalismo Tem as suas vantagens E as suas vantagens Tem o seu poder de expressão Em algumas coisas E não em outras Tá certo? É Então existe Depois vocês resolvem Vocês estão terminando De resolver a questão? É Eu vou ver se eu Eu vou ver se eu faço o seguinte Eu vou ver se eu trago Na próxima aula Tá? Elas de volta Porque a gente vai resolver Ela na próxima aula E aí a gente discute O que vocês fizeram O que vocês não fizeram Tá certo? As soluções que vocês deram Pra o problema Beleza? Então 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 uma estante Agrega Uma outra estante Não Agrega livro Então a relação De agrega Ela acontece Quando você quer fazer Alguma coisa Agrega outra Mas não de forma Exclusiva Certo? A gente usa Esse balãozinho Branco Certo? O que que é Agregar de forma Não exclusiva? Você entende melhor Quando você entende A outra relação Que é a de composição Certo? Que é essa aqui Quando o balãozinho É escuro É preto Certo? A relação Quando o balãozinho É preto É uma relação Que a gente chama De uma relação Existencial Ela é exclusiva Certo? Existencial Significa Que a parte Só existe Se existiu Todo Certo? Se não existiu Todo A parte Não existe Então por exemplo Um livro Agrega Vários capítulos Certo? Tá Mas o capítulo Só vai existir Se o livro Existir Oi? É como se fosse Uma sobrejeção Hã? É como se fosse Uma sobrejeção Uma função Que é Um conjunto De chegada De todos Elements Estão relacionados Não sei Se seria Bem isso Pelo seguinte A ideia Básica Aqui É que O que você está Falando É que se Você não tiver Um cara No lado do livro Você não vai Não vai ter um cara Lá no lado do capítulo É, mas aí Tem uma diferença Entre a relação Ser obrigatória E a semântica De ser uma agregação Certo? Tá Uma agregação É quando É Uma agregação No caso De uma composição A gente chama isso De composição Uma composição É quando Aquele cara É uma parte Constituinte Do cara maior É por isso Que ele não existe Se o cara maior Não existir Certo? Tá Então é como dizer O seguinte O olho É uma composição Minha Meu olho É uma composição Minha Se eu não existir O meu olho Não existe Certo? É um pedaço Meu Como capítulo De um livro Então vão ter casos Cenários Em que um negócio É um pedaço Do outro E ele não pode existir Se o outro Não existir Certo? Aí isso vai ser Uma composição Uma agregação Não É quando São entidades Independentes Independentes E que você Uma entidade Simplesmente Agrega a outra Uma estante Tem vários livros Mas se a estante Deixar de existir O livro Continua existindo Ele só vai Para uma outra estante Certo? Ok? Oi? Professor Você acha que sim Também, Cláudio? Mas por quê? Cuidado Porque eu quero Tratar essa questão Que ele falou Porque muita gente Comete esse erro Na prova Que se chama Excesso de agregação Eu só uso Agregação É esse aqui Excesso de agregação Significa o seguinte É você querer ver Agregação em tudo Agregação Ela só deve ser Representada no diagrama Quando você Explicitamente Quer Dar a ideia Que alguma coisa Agrega a outra Certo? Não vale a pena Você usar agregação Quando Você só quer fazer Uma relação De 1 para N Certo? Então Semanticamente Não faz sentido Dizer que o medicamento Agrega vírus Não faz sentido É apenas Uma relação Entre dois caras Tem vírus Tem medicamento Mas ninguém agrega Ninguém Do ponto de vista Semântico Não Certo? Tá Então você pode dizer Que sei lá Um lote Agrega vários produtos Pode Semanticamente Faz sentido Certo? Porque Um lote Agrega vários produtos Mas uma loja Agrega Sei lá Vários Vários clientes Não faz muito sentido Dizer isso A menos Você esteja falando Dos clientes Que estão na loja Naquela hora Mas não é isso Que eu estou querendo dizer Eu sou cliente De uma loja Comprei Ah, então Uma loja Agrega vários clientes Não faz muito sentido Falar isso Então Você tem que tomar cuidado Com o relacionamento A agregação A agregação É semântica É só semântica Então Ela tem que fazer Um sentido semântico Você quer Semanticamente dizer Que alguma coisa Agrega outras coisas Então não é para usar Para tudo No caso Ele tinha falado Composição Porque O medicamento Só existe Porque existe O vírus Que ele trata Tá Essa é uma outra Uma outra Questão interessante Você tem que tomar cuidado Com a relação de existência Por causalidade E a resenção De existência Porque você É um pedaço Do negócio Certo Tá O que é uma relação De existência Do causalidade Só foi feito Medicamento Porque existe o vírus Mas aí Se a gente for usar Causalidade Aí vai ficar Um negócio Super complicado Entendeu Só existe o vírus Porque tem a lógica Não Aí vai ficar Muito complexo A gente não faz isso Então não usem Relação de causalidade Para isso Tá certo Porque não é o propósito Tá Porque você pode até dizer Que existe uma relação De existência Mas não tem Ele não compõe Você entendeu Então semanticamente Não faz sentido Certo Então Tem uma relação Existencial Mas é uma relação Existencial Por compor Alguma coisa Certo Então como eu falei O meu olho Me compõe Então se eu não existo O meu olho não existe Mas tem uma relação De composição Semanticamente falando Como um capítulo e livro Mas medicamento E vírus É uma relação De causalidade Mas não dá Para dizer Que o medicamento Compõe O vírus Compõe o medicamento Não dá para dizer isso Ou vice-versa Certo No fundo Você não representa Qualquer relação De causalidade Você abstrai Você pode representar A relação De causalidade Colocando Obrigatoriedade Na relação Então por exemplo Medicamento Trata vírus Se eu disser Que o lado Do vírus É obrigatório Tá Certo Então eu não posso Todo medicamento Tem que tratar Um vírus Então eu não consigo Fazer o medicamento Que não trate nenhum vírus Aí eu resolvo A causalidade Sem precisar criar Essa composição Tudo bem? Todo mundo entendeu isso? Essas perguntas São muito importantes Porque todas elas Vão surgir justamente Na hora que você Está fazendo o diagrama Então a brincadeira Do ER Ele vai ficando assim Esse aqui está velho ainda Porque eu não vou mais Usar isso aqui Vai ser sempre Razão Então esse diagrama Está desatualizado Ele não só está Desatualizado Não, não Ele está certo Mas está desatualizado Deixa eu ver Ele está certo Os lados estão corretos Mas ele está desatualizado Porque eu não vou mais Usar esse tipo de coisa Atributo Que eu não sei Por que eu só falo No final E eu devia ter falado Antes Atributo Ele pode ser representado Da seguinte maneira Você pode botar Ovais Assim Ah, mas por que Tem várias formas De fazer a coisa Na entidade de relacionamento Isso é uma coisa importante Não tem uma entidade Uma organização Que cuida da padronização Do modelo Entidade de relacionamento Como tem uma organização Que cuida da padronização Do ML Então a MG Cuida do ML Então o ML tem um jeito De fazer certo E acabou O resto é errado Certo? Entidade de relacionamento Não Certo? Tem a forma Que o Peter Shen Fez Lá no começo Tá certo? Mas aí Ele foi mudando Com o tempo Foram criando novas coisas E aí Foi mudando O modelo E não tem muito controle Então tem várias formas De fazer Por exemplo Atributo Pode ser assim Você vai puxando Os balõezinhos E colocando os atributos Tá certo? Mas pode ser assim também Depende do autor Depende de um monte de coisa Certo? Você pode usar qualquer um Pra mim Tá valendo qualquer um Certo? A vantagem de usar Aquela primeira representação É que eu posso usar Essas variantes aqui De atributo Eu posso usar Atributo multivalorado Certo? É quando é um vetor De atributos Tem vários Muitos valores Pro mesmo atributo Aí você usa isso assim Pra dizer que é multivalorado Vamos supor Que autor Não é uma coisa Muito importante E que você transforma O autor num atributo E você quer dizer Que um livro Tem vários autores Aí você pode botar ele Como um atributo multivalorado Certo? O que é um atributo composto? Composto É quando você quer fazer Um campo de atributos Que tem subcampos Assim Aí você faz desse jeito Ele é um atributo composto Certo? Do outro jeito Não dá pra fazer Da bola as troquinhas Não dá pra fazer Então se você escolher Bola as troquinhas Daquela pequenininha Bolinha Aí você não consegue fazer Se os dois precisar Tá? Existe um negócio Que é um atributo chave Certo? Que a gente vai estudar melhor isso Quando a gente mudar E estudar outros modelos Mas a questão é o seguinte Como é que eu identifico Unicamente Uma entidade? Como é que eu diferencio Uma entidade da outra? Eu vou escolher Um ou mais atributos Que vão ser Chamados de chave Se eu usar esta notação Eu coloco um atributo chave Sublinhado Certo? Se eu usar Certo? Ah, pode ser mais de um atributo? Sim É o que a gente chama De chave composta É quando eu preciso combinar Dois atributos Pra virarem a chave Não quer dizer Que tem duas chaves Não Só tem uma chave Mas ela é composta Da combinação De vários atributos Aí você sublinha vários Certo? Por exemplo Pra uma pessoa Eu posso ter um atributo chave Código Aí eu boto um sublinhado Pra um livro Existe um negócio Chamado ISBN Que é um código De classificação de livros Aí eu boto um sublinhado ali Se você usar O da bolinha O atributo chave É identificado Por uma bolinha preta Escurecida Certo? Se for mais de um Mais de uma bolinha preta Tá? Aqui é quando O atributo chave É composto Vamos supor Que pra eu identificar Uma estante Não basta o número Eu tenho que combinar Três coisas O número do corredor O número da Não, duas coisas Desculpa O número do corredor E o número da prateleira Só essas duas coisas Porque sei lá Vários corredores Têm os mesmos números Certo? De prateleira Então aí Ele é composto dos dois Eu tenho que juntar os dois Pra definir a chave Da prateleira Tudo bem? Um relacionamento Um relacionamento Pode ter atributos Como está representado Aqui Certo? Você bota desse jeito Aí você vai ter Atributos no relacionamento Aí entra A A questão Que foi levantada Pela Jéssica Quando ela falou Que você vai ter Você pode ter instâncias Com cardinalidades diferentes Né? Oi? Desculpa Por que mesmo Tem atributos Que está sublinhado Né? Código É porque ele é Um atributo chave O que é um atributo chave? É aquele atributo Que identifica Unicamente Cada instância Daquela entidade Então Cada pessoa Vai ter um código único Que vai identificar ela Cada armário Vai ter um código único Você entendeu? Aí eu sublinho esse cara Ó Presta atenção Nesse outro exemplo Entidade fraca Certo? Entidade fraca A entidade fraca Ela é muito parecida Com uma composição Certo? Ela Só existe É uma Uma entidade Que só existe Se a entidade A quem ela se relaciona Existir Certo? Então Também É um relacionamento Existencial Mas Novamente Nós não Usamos Muito Não Não se deve usar Não abusem Na entidade fraca Senão tudo vai acabar Ficando meio fraco No seu Seu diagrama Não use para causalidade Tá certo? Então por exemplo Medicamento Seria entidade fraca O vírus Não deveria Não deveria ser Certo? Porque na verdade A entidade fraca Ela É como se você Dissesse o seguinte Só faz sentido Existir esse cara Se existir A entidade forte Por exemplo Exemplares de um livro Então você tem um livro tal Então você tem uma entidade Que representa só o livro Tá? Mas depois eu quero uma entidade Que represente os exemplares Desse livro Nas livrarias Por exemplo Porque eu controlo Cada exemplar Porque eu preciso controlar Porque eu sou uma editora E eu preciso saber Quem são os exemplares Desse livro Onde é que eles estão Como é que eu estou vendendo Então vai ter uma entidade Só para controlar os exemplares Certo? Então você concorda comigo Que não faz sentido Existir um exemplar De um livro que não existe Certo? Um exemplar Ele existe em função do livro Tá certo? Então ele é muito parecido Com a história da composição Apesar de que Tem umas características Muito diferentes Então a entidade fraca Ela só existe Se existir a entidade forte Tá certo? Você representa A entidade fraca Com duas Dois Negocinhos E Por que que eu também Tenho que botar Esses dois negocinhos No relacionamento? Essa hora O cara já está pensando Em almoçar Para associar a exclusividade O que isso quer dizer? Por que que eu tenho que indicar Um relacionamento também? É, mas eu não poderia Bastaria botar A entidade como fraca Eu deduzo Que o relacionamento É fraco Que as vezes O relacionamento Pode se relacionar Com outras entidades Isso Como é teu nome? Gabriel Gabriel Ah, Ivan Senão você ia ser Gabriel 3, né? Ivan Gabriel Bom Ivan É verdade Esse cara pode se relacionar Com outros caras Certo? Mas o relacionamento Desse cara com outros Por exemplo Venda Pode ter um relacionamento De venda Não vai ser um relacionamento Fraco Porque a existência dele Não depende daquele relacionamento A existência dele Depende desse Então para saber De quem eu dependo Eu tenho que ter Uma das relações minhas Sendo fraca também Para dizer de quem eu dependo Disse Mas é só uma Eu existo Porque aquele cara existe Que é uma coisa romântica Não existe Eu não posso ter dois Dois traços saindo De onde? Hã? Eu não posso ter dois traços Saindo de onde? É, saindo da relação E chegando De exemplar Não entendi não Como assim subordinado? Ah, uma auto Pô, auto-relação fraca Você está pegando Muito pesado, né? Eu existo Porque eu existo É uma coisa Meio filosófica Não, não tem isso Não Aí você viajou demais E o ML Tem outras coisas Que você tem que considerar Quando você faz atributo Tá certo? Você tem O que a gente chama De visibilidade Eu tenho atributo Que é público Privado E protegido Certo? O público É quando o atributo A gente vai falar mais Mas vocês viram isso Muito em programação, né? O público É quando o atributo É visível para outras Classes Que estão fora O privado É quando ele não é visível Por ninguém É só para assuntos internos Principalmente A gente está falando aí Das operações E protegido É quando ele é visível Somente para os herdeiros Para mim E para os herdeiros Tá? Eu não faço isso Em entidade de relacionamento Tá? Como é que eu coloco Atributos numa relação? Eu estou relacionando Dois caras E eu quero colocar atributos Como é que eu faço isso? Eu tenho uma classe De associação Certo? Então Ah, eu queria colocar Pessoa armário Eu queria colocar Um relacionamento E queria colocar atributos Então eu coloco Uma classe Que se liga Ao relacionamento Com esse tracejado Do jeito que você está falando E nesta classe Eu ponho os atributos Que eu quero Essa classe É uma classe especial Chamada classe de associação Ela existe Para dar atributos Ao relacionamento Tá certo? Ela só existe para isso Então é como se ela A classe em si Representasse O próprio relacionamento E os seus atributos É a forma que você tem De botar atributos No relacionamento OML Ok? Oi? Ah, eu não falei disso Muito bem, Kleber Por que que esse atributo É pontilhado? Pelo seguinte O atributo De uma entidade Fraca Ele é sempre subordinado Ele deve ser subordinado Ao atributo Da entidade forte Certo? Isso vai reforçar A função de existência Então é assim Imagine que cada livro Tem um ISBN E cada exemplar É um número de sequência Exemplar 1 Exemplar 2 Exemplar 3 Certo? O atributo Do número de sequência Sozinho Ele não é único Tá? Porque eu vou ter vários livros Que é o livro número 1 Daquele Sozinho Ele só vai virar único Se eu compuser ele Com o atributo Da entidade forte Certo? Então ele é um atributo fraco Vamos dizer assim Ele é um atributo Que só se torna único Compondo ele Com o da entidade forte É assim que a gente faz Normalmente Tá? A gente cria esse atributo Que complementa O atributo da entidade forte Para ficar único Tá? É uma boa pergunta Eu não tinha falado sobre isso Tinha que ter falado Beleza? Bom Finalmente Oi O senhor chegou a comentar Associação Como um tipo de relacionamento O senhor falou de agregação Composição Um outro tipo de É uma associação Qualquer coisa Genericamente é uma associação E aí é só fazer um tracejado É É que na verdade Essa associação é o genérico A composição é uma associação A agregação é uma associação Todo tipo de relacionamento Em geral O que eu tenho falado Até aqui Entendeu? É uma associação Bom Quando O Quando o Peter Schen Criou Concebeu A entidade de relacionamento Ele não pensou Em herança Ele não pensou Em herança Herança foi um conceito Não sei se foi introduzido Mas foi muito popularizado Pela orientação a objeto Você poder ter herança Certo? Por essa razão Foi criado depois O que a gente chama De entidade de relacionamento Estendido O que é uma entidade de relacionamento Estendido? Vai ser uma entidade de relacionamento Que acrescenta a noção De generalização Especialização E outras coisas mais Como é que eu faço Generalização E especialização No modelo Entidade de relacionamento Estendido? Vocês já Estudaram isso Em orientação a objetos Então vocês já devem estar Familiarizados Com isso O que é uma Uma especialização E uma generalização? Quem é que pode me dizer? O que é uma especialização? Tu, como é que é o nome? Felício Felício Ah, ainda bem que não é Gabriel Porque Gabriel e Lucas Tem um monte aqui já Vai lá Felício Eu posso dizer que é um subconjunto? Não é melhor? Então é um subconjunto Mais específico De alguma coisa Então pensem o seguinte Se pessoa Que é um tipo de entidade Ele é um conjunto Certo? Uma especialização É um subconjunto Com características específicas Por exemplo Uma especialização De pessoa Seria funcionário Todo funcionário É uma pessoa É sempre assim Eu sempre Vou ser Um cara Da 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 Toda Funcionário É uma pessoa Mas nem toda pessoa É um funcionário Ele é uma especialização Certo? Vamos imaginar Que eu estou falando De uma biblioteca Um associado Da biblioteca Todo associado Pode ser uma pessoa Certo? Quando eu represento Especialização Eu posso acrescentar Atributos Aí geralmente Eu coloco Só os atributos A mais Eu não repito Os atributos Da superclasse Eu coloco Os atributos Que eu acrescento E eventualmente Eu posso Querer Acrescentar Coisas Na chave Eu posso Querer que a chave Tenha coisas A mais Eu vou Mostrar Um pouco mais Para frente Por que esse cara Teve que acrescentar Coisa na chave Por que esse cara Teve que acrescentar Na chave Então vai ser O código Mais isso aqui O código Mais isso aqui Aí eu acrescento Alguma coisa Na chave Tudo bem aí? Especialização Só que Bom Então vamos imaginar Que eu posso ter Mídia Mídia pode ser Qualquer coisa Que eu represento Sei lá Que uma loja Vende Ou que eu tenho Na biblioteca E a mídia pode Se especializar Em livro e DVD Por exemplo Certo? Tá Note que nesse caso Eu não precisei Acrescentar nada Na chave Eu não quis Acrescentar nada Na chave Mas eu acrescentei Atributos Mas tem uma coisa Que o ML Não se preocupa E que o Entidade de Relacionamento Se preocupa E isso tem a ver Com a origem dele Como a origem Do Entidade de Relacionamento Foi na parte de dados De bancos de dados De representação de dados Ele tem algumas preocupações Que o ML Não tem Que eu vou mostrar agora Por exemplo Toda pessoa Aí é o que a gente chama De compartilhado Ou exclusivo Ou superposta Não Digamos Compartilhado Ou exclusivo É porque Compartilhado E superposta É a mesma coisa A questão é Uma instância De pessoa Ela é exclusivamente Um funcionário Um associado Ou ele pode ser As duas coisas Tá certo? Essa é uma questão Importante Que o ML Não trata Mas que eu quero Tratar aqui Em ER Estendido Eu digo Que ele é Compartilhado Certo? Se Uma pessoa Puder ser Funcionário E associado Se ele puder ser As duas coisas Ou seja Um não exclui o outro Não quer dizer Que ele é obrigado A ser os dois Mas um não exclui o outro Eu ser um funcionário Não exclui a possibilidade De eu ser um associado Então isso Reflete o cenário aqui Um funcionário Da biblioteca Pode ser associado Da biblioteca Pode pegar um livro Entrestado Por exemplo Certo? Bom Exclusivo É quando um Não puder ser o outro Então Se eu sou um livro Eu não posso ser um DVD E vice-versa Então nesse caso Eu uso um X Para dizer que é exclusivo Então ou eu sou compartilhado Ou eu sou exclusivo Tá? E existe total e parcial O que é total? Total quer dizer Todas as pessoas Ou são funcionários Ou são associados Tá? Eu não tenho ninguém Eu não tenho ninguém Que é pessoa E não é um desses dois Certo? Esse aqui é independente Do outro Certo? O total Não está me dizendo Se ele pode ser dos dois Se ele só tem que ser Só de um O total não se interessa Com isso Com isso Esse aqui é independente Do de lá Se ele pode ser dos dois Ou não Depende se ele é compartilhado Ou exclusivo Não tem nada a ver O total diz apenas Que toda pessoa Tem que ser um dos caras de baixo Pelo menos um dos caras de baixo Certo? Isso é total Não existe alguém Que é pessoa em geral E não é funcionário Nem é associado Certo? Ok? Parcial significa Que eu posso ser Uma mídia Mas não necessariamente Eu sou um livro Nem um DVD Sei lá Eu sou um MP3 Por exemplo Tá? Então eu posso ser Um cara genérico ali Mas eu não estou Classificado nas especializações Eu posso Aí eu seria parcial E aí Kleber É que tem as combinações Eu posso ser Compartilhado e total Eu posso combinar Qualquer um Né? Eu posso ser Compartilhado e total Quer dizer Eu Ser compartilhado Significa que eu posso ser Não é exclusivo E total Significa que todo mundo Está embaixo Eu posso ser Exclusivo e parcial Certo? Mas eu posso ser Compartilhado e parcial Exclusivo e total Eu posso combinar Qualquer um desses Né? Dessas variantes Está certo? Então aqui quer dizer Que todo mundo É Se eu sou livre Eu não sou DVD E vice-versa Mas ele é parcial Então eu posso ser Uma mídia Que não se classifica Nos herdeiros Tá? Então eu posso ter Essas combinações aqui Certo? Tá? Em orientação a objetos Vocês já conhecem A herança Né? É a mesma ideia Você define uma classe Que é a classe genérica Aí você faz os herdeiros Olha que a simbologia É diferente Tá? Em ER A herança é assim É um retângulo Ou um triângulo no meio Todo mundo se liga Aqui nesse triângulo E o triângulo Se liga na cidade de cima É um triângulo só E todos os herdeiros Se ligam no mesmo Triangulão Certo? Em OML A herança é Cada um tem Seu triângulozinho Certo? Ligado A superclasse Também Em OML Eu não preciso Repetir os atributos De cima Eu só coloco Os atributos a mais Lembrando que OML Não tem chave Eu não defino chave Em OML Pela própria definição Da orientação a objeto Cada objeto Tem uma identidade única Que é independente Da chave Certo? Então eu não defino chave Em OML Aqui eu coloco Só os atributos extra Ok? Agora Quase Vocês leram ou não Que vocês já estão pensando No almoço Estão dormindo Tem algum jeito De eu dizer Que uma relação É total Em OML? Última coisa Vai Última pergunta É difícil Antes Vai Diz Vai Força Aquela última energia Como eu diria Que uma relação É total Em OML? Ah Gabriel 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 Sei lá Eu não sei quantos Eu contei Mas Você poderia passar Para o As melhores perguntas Vão ser As melhores respostas Vão ficar sempre Um Então Se você Dizer que a classe É abstrata Por exemplo Se eu dizer que a pessoa É uma classe Abstrata Significa que eu não posso Ter instâncias de pessoa Isso é equivalente A uma relação Total Certo? Isso é equivalente A uma relação Total Eu não tenho nada Que se pareça Com compartilhado Exclusivo Eu não tenho Tá certo? Isso na verdade Depende da linguagem Tem linguagem Que vai definir Que é exclusiva Tem linguagem Que vai definir Que dá para fazer Compartilhado Eu vou Conectar isso Tá certo? Então aqui É a herança da mídia Não tem Eu não tenho Como dizer Que é exclusiva Ou parcial Né? Bom Isso aqui É um desenho De Peter Shane Só para vocês verem Como ele desenhava Naquela época Que era bem diferente Do que ele desenha hoje E esse é um exercício Que eu vou deixar Para casa Porque vocês Já estão com fome Tá Então Anotem aí E No início Da próxima aula Vocês Vão ter que fazer Esse exercício O slide Está no site Então se vocês Não quiserem Gastar tempo Copiando Vocês Pegam no site Já está lá no site Tá? Pode pegar lá Que já está lá no site Acho que não esquece Obrigado.